E voltarmos com uma ferramenta importante para o turismo, que é o trem da Mata Atlântica. Aquele trem ecológico que vai de lite sangra dos ex para que a gente possa trazer também o turista, que era um programa que nós tínhamos, que nós perdemos e que nós estamos retomando agora.